Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem apesar do friozinho que a gente está fazendo aqui hoje. Por que a gente sempre fala que quando está tudo bem tem um pesar, né? Fernanda, se corrija. Está tudo bem sim, o frio também é ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui para o meu canal. A quem não me conhece, meu nome é Fernanda Ruzver. E hoje no nosso papo, nessa playlist de espiritualidade espírita, até porque das outras playlists eu acabo nem sempre tendo tempo, ela raramente vem algum vídeo novo, né? Vocês tomam todo o meu tempo, a minha atenção, mas isso não é uma reclamação, eu gosto muito, muito mesmo. Vou estar aqui respondendo alguns dos comentários que vocês têm deixado aqui nos vídeos. Fique comigo até o final, se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe, pode também me seguir nas redes sociais, tá bom? Vamos lá! Então, gente, eu andei vendo alguns comentários de vocês, selecionei alguns, alguns desculpa, são um pouquinho os antigos, porém, eu não vou deixar de responder quando eu acho que a pergunta vale muito a pena que a gente responda, assim, que são perguntas realmente importantes e, sobretudo, quando as perguntas já não foram respondidas em algum vídeo, tá? Porque aí, né, gente, o legal do canal é vocês assistirem todos os vídeos para depois vocês terem as dúvidas e tal, essas coisas, né? Eu vou estar respondendo agora para Edielson Almeida. Ele me respondeu em um dos meus vídeos um pouco mais antigos, me perguntou, desculpa, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu estou tendo uma intromissão. A câmera não está pegando, mas eu estou com uma gata no meu colo. Deita, amor. Ela não pode me ver sozinha, porque como os outros gatos têm ciúme... Deixa eu mostrar a minha pretinha. Ah, como são gostosas! Né? Saiu. Não posso tocar nela. Revolts. Gata Revolts. Os outros gatos têm ciúme e o Joe e o meu cachorrinho também têm ciúme e aí ela nunca consegue ficar muito perto de mim. Aí quando eu estou sozinha, ela não perde a oportunidade. Bem, o Edielson me perguntou o seguinte. Há alguns dias eu tenho assistido vídeos sobre este assunto, mas ainda não compreendi o porquê de desenvolver a mediunidade. Para ver e se comunicar com espíritos? Quais são os benefícios de desenvolver a mediunidade? Para uma pessoa que sabe que tem uma mediunidade, mediamente desenvolvida, eu sempre ouvi as pessoas falarem que espíritos ruins não incomodam até o momento em que eles saibam que a pessoa possa ver ou sentir eles. Achei a sua pergunta, assim, muito coerente de Edielson. Edielson, né? Isso. Então, o que acontece? Vamos colocar as coisas, as cartas sobre a mesa do seguinte ponto de vista. Primeiro que espíritos ruins não têm nada a ver com entidades. Quando uma pessoa é médium, ela vai ter sempre um guia com ela. Nem sempre a mediunidade dela vai ser de psicografia, vai ser de psicofonia, que é a questão da incorporação, vulgarmente falando. Então, todo médium, a partir do momento que ele tem um desenvolvimento, ele vai ter um guia com ele. Esse guia pode vir a se manifestar como conversas para atendimento, num centro de umbanda, num centro de mesa branca? Pode. Pode vir através da psicografia? Pode. No entanto, nem sempre isso acontece. A sua primeira pergunta aqui, o porquê de desenvolver a mediunidade? Eu já falei isso em outros vídeos, e eu até gostaria, vou colocar isso dentro da minha organização aqui do canal, de estar falando um pouco mais declaradamente essa questão. Nós não somos carne, nós estamos carne, nós somos espíritos. E se você prestar bem atenção, esse mundo em que a gente vive tem um atraso muito grande no seu desenvolvimento moral, cristão, espiritual. A ciência avançou, a tecnologia avançou muito, várias coisas avançaram, a organização das cidades, a infraestrutura, a arquitetura, as artes, mas a questão mais primitiva, em que a gente mais precisa se desenvolver, ela custa um pouco mais de tempo para isso acontecer. Há quantas vidas nós, encarnados, quantas pessoas, ainda cultuam vícios antigos de suas vidas passadas, que é um atraso do seu espírito. Esses atrasos referentes a ciúmes, a inveja, a impaciência, ao orgulho e ao egoísmo. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, eu não canso de dizer, leiam. Várias vezes, quanto mais puderem ler, leiam as obras de Allan Kardec, o Evangelho é o mais importante. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. Tenta acompanhar o meu pensamento. Se você é um espírito vicioso, um espírito que não conseguiu se desenvolver nesses termos, e que ainda não consegue passar as barreiras do seu orgulho e do seu egoísmo, de que maneira você vai praticar a caridade? Se a caridade é a salvação. Frase de Cristo. Se existe uma evolução espiritual e moral para nós encarnados, ou espíritos ainda desencarnados, inclusive até as entidades, isso é fato. Nós precisamos evoluir contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Porque somente quando a gente aniquilar essas barreiras viciantes, é que podemos realmente praticar a caridade. E o que é, por sua vez, essa caridade? Não é uma doação de uma moeda para um mendigo de rua. Não é uma doação que você faça para uma casa beneficente. Você pode entender isso como uma ação social, como, sabe, compartilhar as coisas que você tem, ser generoso. Mas caridade, não. Caridade está a ver com coisas muito, muito mais sublimes e muito mais difíceis de alcançar. Admitir um erro. Ouvir uma pessoa, ter paciência com alguém doente, ter paciência com um espírito doente, ter paciência com pessoas que estão em desenvolvimento. A gente, muitas vezes, não consegue ser paciente com a gente mesmo. Ou seja, estamos pecando contra a caridade a si próprio. Quando nós precisamos nos dar tempo de entender que a gente tem o nosso tempo, que a gente tem, que tem que saber esperar, que tem que saber processar as coisas, compreender as coisas. Caridade é perdão, é pedir perdão. E eu garanto e perdoar. E eu garanto para vocês, muitas pessoas encarnadas, muitos de nós que nem sabem por que estão vivendo e vão seguindo a vida de uma maneira, ah, eu tenho, né, comum, e que não refletem, estão em busca de algum perdão, ou em busca de perdoar, busca de se entender. Que pessoa mais caridosa não foi Jesus Cristo, a ponto de perdoar todas as pessoas que fizeram-lhe mal, da maneira que fizeram, diante de um ser que só falava de amor. Será que esse mundo está pronto para o amor? Quando vamos nos preparar para o amor? Quanta caridade Deus não tem com a gente? Esperando, esperando, esperando que seus filhos um dia acordem, para o verdadeiro sentido dessa vida. Agora, por que que isso tudo vem através da mediunidade? Por que a mediunidade? Médium, mediador, um canal de comunicação entre um mundo superior e um mundo terreno. Um termo mediário, digamos assim. Não é de todo ruim, mas não é de todo bom. E a mediunidade, ela propicia que esses espíritos de mais luz, esses espíritos que ainda tem uma conexão com a Terra, como eu falei no vídeo anterior, a respeito da diferença de espíritos e de entidades. Essas entidades que também tem conexão com a Terra, o que que acontece? Eles vêm trazer mensagens, eles vêm trazer alento, eles vêm trazer explicações, eles vêm trazer essas histórias reais de quem passa por vidas difíceis e muitas vezes se pergunta por que que eu estou aqui vivendo isso. E elas vêm trazer essa luz, tirar esse véu da nossa ignorância, dos nossos olhos, esse véu de ignorância diante dos nossos olhos, para poder trazer um pouco mais de alento para um mundo que está muito perdido. A mediunidade tem esse princípio. E você se torna caridoso, o médium se torna caridoso a partir do momento em que ele entende a sua mediunidade, aceita, porque ele sabe que as entidades que estão junto a ele precisam do seu instrumento, que é o seu corpo, seu ouvido, suas mãos, sua mente e sua voz para poder repassar essas mensagens, o que eles tiverem que fazer, como curas espirituais também. E assim, dessa maneira, poderem cumprir com a missão a que estão destinados. Essa é a resposta que eu posso te dar pelo meu conhecimento de qual é o sentido, qual é o porquê de desenvolver a mediunidade. Resumindo, não somos carne, estamos carne. Nós somos espíritos e precisamos entender o que é ser espírito. Consciência plena. Na sequência, que você pergunta para que se comunicar com os espíritos? Já respondi isso. Quais são os benefícios de desenvolver a mediunidade para uma pessoa que sabe que tem uma mediunidade mediamente desenvolvida? Justamente para facilitar esse canal de comunicação, para poder a entidade estar mais forte, aquele corpo físico estar mais preparado para poder fazer o atendimento. E além do atendimento que vem das entidades, existe a oportunidade que muitos espíritos quando desencarnam têm de se comunicar com aqueles que ficam. Sobre a sua última pergunta, Edielson, que você sempre escutou que espíritos ruins não incomodam até o momento que ele sabe que tem alguém que possa ouvir ou não, enfim. Espíritos ruins eles só vão se aproximar da pessoa a partir do momento que ela tenha vícios. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, se eu sou uma pessoa muito egoísta e eu alimento isso em mim e não tento me corrigir, você pode ter a tendência de atrair coisas boas, pensamentos bons atraem coisas boas e pensamentos ruins atraem coisas negativas. Isso é um fato, não duvidem nunca. Tanto para os objetivos que você quer ter na vida, ah, eu quero ser alguém, quero fazer sucesso, quero concluir uma faculdade, quero conseguir um emprego, sabe, você vai conseguir se você pensar e se enxergar ali naquela situação, mas se você duvida de si mesmo, ou seja, onde é que está a sua fé? Quem é digno de ganhar alguma coisa quando não tem fé? O médium tem o seu canal mediúnico aberto, vai trabalhar. Ele tem muitas obrigações, ele tem que ter uma disciplina seríssima com o seu corpo, com a sua mente, com os seus protetores, justamente para ter essa proteção espiritual que esses espíritos ruins não vão poder lhe atingir. Agora, espíritos perdidos, espíritos necessitados, aí o médium tem que atender, mas não é porque sejam ruins. Muitas vezes acontecem em igrejas, a gente vê esses vídeos na internet, e existem aqueles oradores, pastores das igrejas e saem demônio deste corpo, não sei o que, não sei o que, e vão embora, e não é, gente, muitas vezes é só um espírito precisando de ajuda, e aí não estão fazendo certo. Eles precisam ser atendidos, não ser expulsos. Uma casa de Deus deve receber a todos, mas, obviamente, você precisa acreditar em espíritos para isso. espero ter respondido as suas questões, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a minha resposta, dentro do meu conhecimento, pelas minhas experiências, sempre, gente, dizendo isso para vocês, não sou autoridade nesse assunto, sou médium, trabalho com mediunidade, e estou aqui para poder contribuir e tentar ajudá-los também. muito obrigada mesmo por sua companhia, por todos vocês, inscrevam-se nesse canal, deixem seus comentários, compartilhem o vídeo, sigam nas redes sociais se vocês quiserem, serão sempre muito bem-vindos ao meu universo, estejam com Deus, fiquem com o nosso pai, beijos na alma, e até o próximo vídeo.